Eu tenho que pedir desculpas pelo atraso, a ideia era que esse vídeo saísse na semana passada, mas a minha garganta ficou ruim e eu não consegui gravar nada, então ficou pra essa semana mesmo. Outra coisa, o vídeo está dividido em duas partes pra não ficar muito longo, ok? As partes serão lançadas juntas, então assim que você terminar de assistir a esse vídeo é só clicar e assistir a parte dois. Então vamos ao esperado e atrasado séries do mês. Supermax. A Globo fez uma aposta, Supermax é uma série de ficção científica direcionada para o público da internet e não para as donas de casa, como são as novelas. Um grupo de pessoas com antecedentes criminais estão numa prisão no meio da Amazônia e são obrigados a participarem de um reality show estilo BBB com apresentação do próprio Pedro Bial. Além dos dramas de cada personagem, seres estranhos cercam o ambiente, o que dá uma cara de série de terror. A ideia é legal, a iniciativa é bem interessante, mas a Globo não consegue fugir do padrão Globo de atuação. Diálogos ruins, personagens caricatos, quadrados, sem dimensão. Eu assisti a dois episódios e desisti, achei fraco demais pra perder meu tempo com ela. É a primeira aposta da Globo pra um público novo, pra enfrentar a Netflix pra sair da casinha. O problema é o medo da empresa que fez ela arriscar muito pouco. Ela precisa oferecer bem mais. Mary Plus Jane Vários estados americanos legalizaram o consumo da maconha e isso criou um novo mercado, principalmente entre os jovens. E quando um novo mercado surge, é natural a televisão ir atrás do novo e aproveitar a onda e ver no que dá. Mary Plus Jane é uma série da MTV que mostra duas garotas que moram juntas, Jordan e Paige, e elas têm um serviço de entrega de maconhas e problemas de adolescentes. A série é mais do mesmo, se passa nesse novo mercado legal das drogas, mas mostra as meninas em conflito, personagens hipsters exagerados, maconheiros, idiotas. Se você não tem cérebro, assista. High Maintenance No mesmo conceito da série anterior, a diferença é que High Maintenance tem o selo HBO, mas é basicamente a mesma coisa. Um cara que entrega maconha em Nova York acompanha um universo hipster cheio de neuroses urbanas. De novo, o mercado da marijuana, que surge forte nos Estados Unidos, é apenas um pano de fundo para jovens, adultos e seus problemas pessoais e de crescimento. Ao contrário de Mary Plus Jane da MTV, High Maintenance da HBO tem um clima mais interessante, personagens melhores, mais desenvolvidos, dramas com o pé no chão. É bem escrito, vai conversar muito com essa geração que quer mostrar que é moderninha, mas ainda assim parece que tem um alcance limitado. Acho que vale a pena dar uma olhada. Loosely is Actly Nicole Mais uma série da MTV pensada para conversar com essa nova geração, mas com elementos que ficam na velha geração. Nicole Byer é uma comediante stand-up americana que alguém na MTV decidiu dar uma série para ela. Segundo a própria Nicole, é uma série sobre uma mulher negra gorda que transa com todo mundo e ninguém nunca comenta que ela é negra e gorda. Nada aqui é interessante e a série não tem a menor graça. Startup A trama de startup é complexa, um banqueiro desesperado precisa esconder um dinheiro roubado. Um criminoso haitiano que mora nos Estados Unidos quer montar um negócio dentro da lei. Uma hacker cubana tem uma idéia genial para revolucionar o futuro financeiro do mundo. Acontece que o banqueiro some com o dinheiro do haitiano, passa a bola para o filho, que sem saber de onde vem a grana, investe numa startup da cubana e a merda está feita. A confusão é meio óbvia e pouco original. O ritmo da série é lento, demora um pouco para a história engrenar e de repente começa a ficar interessante. Eu não sei se startup é bom o suficiente para prender sua atenção, até porque cada episódio tem uma hora, se tivesse meia hora funcionaria muito melhor. Queen Sugar A vida de uma jornalista de Nova Orleans muda completamente depois que sua irmã volta para casa para cuidar da plantação de cana de açúcar da família. Uma novelona com cara dos anos 80, com personagens afrodescendentes, com músicas dramáticas em todas as cenas, longas cenas, com pessoas caminhando, se abraçando, numa tristeza linda, arrastada, novelesca, personagens perfeitos, marido perfeito, mulher perfeita, crianças perfeitas, família adorável, visual lindo, o mundo perfeito na sua televisão. Perfeição que não existe e que me deixou com vontade de vomitar. Atlanta, diferente da série anterior, aqui temos a sujeira e a feiura do mundo real, um texto extremamente bem escrito e uma dose de humor e referências na medida certa. E o canal FX coloca de novo o pé na mesa e mostra que está no mesmo nível da HBO. Dois primos pobres da cidade de Atlanta se unem, meio a contra gosto, para impulsionarem a carreira deles no mundo do rap. Criado e escrito por Donald Glover, um moleque que devagar vai dominando a cultura pop americana, Atlanta, segundo ele mesmo, é uma série que tem o objetivo de fazer as pessoas se sentirem como é ser negro. E olha, ele é muito bom nisso. Atlanta é uma das melhores estreias do ano, com um ritmo muito bom, personagens sensacionais e diferente de tudo que está passando na TV hoje em dia. Tão foda que já foi renovada para uma segunda temporada. Como assim você ainda não começou a assistir Atlanta? Better Things. Eu assisto a todas as séries que estreiam e uma coisa que eu percebo claramente é que os roteiristas americanos entregam mulheres fortes e perfeitas como as espectadoras gostariam de ser, geralmente fora da realidade. Mulheres que já são ricas, que não precisam se preocupar com nada, com trabalho, porra nenhuma. Better Things faz exatamente o oposto. Ser mãe não é uma coisa fácil, cuidar da família sozinha também não é, ganhar dinheiro é um problema, filhos dão um trabalho. E assim é a vida de Sam, a personagem principal de Better Things, sem mais nem menos. É uma série de humor para mulheres reais, crescidas, que vivem um mundo moderno sem sair da realidade. Para mulheres que estão cansadas de séries bobas para mulheres. Query. Eu fiz um vídeo exclusivo para essa série, que é uma das séries mais legais que estrearam no mês passado. Clique aqui e dá uma olhada e tire suas próprias conclusões. Son of Zorn. Um bárbaro de desenho animado volta para o mundo real para ter um contato mais próximo com seu filho, um adolescente não tão animado, de uma cidadezinha qualquer nos Estados Unidos. Quando você era moleque, você assistia a He-Man Thundercats. Se a resposta for sim, então essa série é para você. É uma mistura de comédia para adultos com aquelas bobagens para criança que a gente assistia nos anos 80. Se você entender a ideia, você vai se divertir muito. Eu só espero que essa série não fique jogada num canto por causa de uma adiência de moleques que cresceram com Pokémon e que não tem referências suficientes para entender a brincadeira. Doctor Doctor, série médica australiana. Eu já disse que eu não gosto de séries médicas? Um cirurgião lindo, charmoso, brilhante, apronta algumas e é mandado para sua cidadezinha natal no meio do nada, onde ele tem que enfrentar a chefe linda do hospital que não confia muito nele por conta do seu passado. Você gosta de novela? Então acompanhe essa bosta. Ruthen and the Lady. Ruthen é um aventureiro sem noção, e a Lady é Lady Alexandra, a curadora de um museu britânico que roda o mundo atrás de antiguidades. Pode até ser uma piada com a ideia de fazer uma versão pobre de Indiana Jones para TV, mas é uma piada muito fraca. O pior de tudo é que a série foi filmada na Rússia, África do Sul, até no Cambódia, mas ela continuou uma grande merda. Atores ruins, texto medíocre e uma bobagem gigantesca. Tão interessante quanto dar uma topada com o dedão na parede. The Good Place. Aí você morre. Aí você vai para um lugar melhor. Imagine que esse lugar melhor é criado por um cara que talvez seja um anjo, ou alguma coisa assim. Aí de repente você descobre que foi parar nesse lugar melhor por acaso, mas você deveria mesmo ter ido para o inferno. Esse é o enredo de The Good Place, uma comédia meio boba cheia de piadas politicamente incorretas e até divertidinha. O criador da série, Michael Schur, escreveu The Office, Parks and Recreation e até um episódio de Black Mirror que vai sair na Netflix nesse ano. Mas nada em The Good Place me animou a continuar a acompanhar a série. Kevin Canway. Citicom é uma comédia de situações. Esse tipo de comédia funcionava muito bem nos anos 80 e na década de 90. O problema é que essa comédia de situações, como era na época, perdeu completamente o significado, simplesmente não funciona mais. Aí o Kevin James, um cara que surgiu numa dessas séries, tentou carreira no cinema e não foi muito longe, e agora, no desespero, parece tentar repetir a mesma fórmula que deixou ele famoso. O problema é um só, não funciona. Kevin é um policial que se aposenta e agora vive em casa fazendo porra nenhuma e enchendo o saco da mulher. Se você é velho e tem preguiça de pensar e tem merda na cabeça, assista. Bum! Mais uma série de tribunal genérica com super advogados, se bem que dessa vez não é um super advogado, é um super psicólogo que manipula jurados, e a série é produzida pelo Steven Spielberg. Sabe aquela série de quarenta minutos que não acontece porra nenhuma, que os personagens ficam falando um monte de baboseiras pra encher linguiça? Pois é, em cinco minutos eu já estava entediado. Nem perca seu tempo, amigo. Intermissão é um termo antigo pra determinar intervalo que era muito usado naqueles filmes épicos de três horas antigamente. Era o tempo que o povo saia da sala, ia dar uma mijadinha, fumar um cigarrinho, relaxar a bunda. Hoje em dia não se faz mais isso. A última vez que eu vi isso foi no filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Eu saí e fui comprar um sorvete. Agora, se você já foi lá dar uma mijadinha, clique aqui e assista a segunda parte do Sérios do Mês de Setembro de 2016. E aí E aí